Olá pessoal, tudo bom? Eu vim aqui hoje falar para vocês o seguinte, responde para mim, quem sabe o que é essa caixinha aqui? Para quem serve essa caixinha, pessoal? Quem sabe dizer aí para quem serve essa caixinha? Bom, brincadeiras à parte, vamos lá. Eu vim aqui hoje falar para vocês o seguinte, você que vem acompanhando o canal do Professor Ademir, já sabe, né, que eu dou aula, que eu tenho alunos de música, de violão, tenho aulas pela internet também, né? E o pessoal tem adquirido muitas aulas minhas, né? Eu vim dar mais uma opção para você. Então, o que seria essa opção? Nós temos o quê? Nível, o curso nível iniciantes, nível médio, nível intermediário e nível avançado. Curso completo, pronto já. Então, essa caixinha aqui é o seguinte, eu estou dando essa opção de você começar a aprender violão através de um pendrive aqui, ó. Por que não? Um pendrive. O que você faz? Você está vendo essa caixinha aqui, ó. Olha o que apareceu na caixinha aqui, ó. Olha o caminhão aqui, pessoal. Olha o caminhão. Ele vai levar para você o curso lá na tua casa. Você vai receber um curso lá na tua casa. Aí você vai indo lá, o caminhão vai indo, vai indo, daqui a pouco, apareceu aqui. Olha a risadinha aqui, ó. Olá, cheguei. E quem chegou lá na tua casa? Chegou o curso de violão e lamouzo, o curso que você solicitou. Para ver a pendrive, que a gente vai colocar aqui dentro da caixinha, tá certo? Então, você vai receber o curso na tua casa. Então, você tem mais essa opção. A gente ensina pela internet, né? Às vezes a gente envia os arquivos e tudo. Mas a gente está fazendo isso por quê? Às vezes a gente envia os arquivos e os arquivos são muito grandes. Então, demora. Às vezes tem dificuldade de baixar os arquivos. Então, é isso. A gente está dando mais essa opção de você receber o curso na tua casa através do pendrive. Certo? Então, aqui, um pendrive você já pode colocar o curso nível iniciante, médio, intermediário e avançado. Certo? E outro detalhe importante também, que eu estou fazendo isso também, porque eu acho que é muito melhor que a gente se interage com mais rápido. Porque eu tenho um curso que a gente coloca na internet, mas quando o aluno vai acessar lá, passa por intermediário, intermediário até chegar no professor e aluno. E aí dificulta um pouco. Então, eu não quero mais intermediário. Eu quero falar diretamente com o aluno. Diretamente. A gente fala diretamente aqui. Certo? Porque demora muito. Então, dificulta. A internet é muito bom, mas... Quem está começando também não tem muita intimidade na internet. Então, agora, dessa forma, não. Por exemplo, você que é um curso iniciante. Então, você vai solicitar diretamente para o professor. Você solicitou, eu já mando para você. Não vai ter intermediário, não vai demorar. Vai ser até rápido. É só você mandar um endereço. Eu vou no correio, coloco um pendrive dentro da caixinha, e você vai receber na sua casa. Chega lá, você é só colocar no computador lá. O curso está com você lá. Certo? Então, facilita em todos os sentidos. Tá bom? Então, essa é mais uma das opções. Então, se você quiser adquirir o curso através do pendrive, você escolhe o nível iniciante, médio, intermediário ou avançado. Tá bom, então? Então, beleza. Então, se você quiser adquirir o curso, é isso daí. Entre em contato no WhatsApp 16997974262. Eu sou o professor Ademir. Valeu, pessoal! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho